A continuidade, a participação, a gente vai ter uma reunião só lá de ponto baixo, entendeu? Lá de ponto baixo, entendeu? Mas depois, uma ação, uma reunião, duas ações, porque se você quiser, vai voltar. A gente vai ter uma reunião, ó. Aí, o que está na reunião? Claro que não. Nós temos uma reunião, ó.